Eu só estou assistindo agora o resultado dessa eleição da Câmara, sinceramente, tem hora que dá vontade de fazer um desabafo. Eu não consigo entender como é que alguém de esquerda, verdadeiramente esquerda, fica feliz com a vitória de Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia é do DEM, ideologicamente vai defender a retirada de conquista de trabalhadores, a restauração do neoliberalismo. Estou falando que eu acho que a gente fez tanto atrapalhado nesse processo e a gente tem que aprender com essa eleição. Era muito melhor a gente ter firmado a nossa marca, o nosso perfil, ter tido identidade, porque nós temos uma luta grande pela frente. Primeiro, para dizer que isso foi um golpe. Como é que a gente está lutando para voltar a presidenta Dilma no final de agosto e a gente vota, suja as mãos, votando em Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Então, desculpa o desabafo. Eu tive um dia hoje de lutas no Senado, mas é triste ver algumas coisas acontecerem. Tem gente nossa aplaudindo. Vitória de Rodrigo Maia. Pelo amor de Deus. A esquerda tem que se recompor, lutar pela volta de Dilma Rousseff, organizar o seu programa de enfrentamento aos programas de Michel Temer. Então, desculpa o desabafo, mas é o que eu tenho que falar nesse momento. Obrigado.